Bom pessoal, tudo bem com vocês? Quem fala aqui é o Elias E de novo me relatarei o problema em relação a baixar o aplicativo Bom, então aqui eu vou apontar algumas possíveis soluções para ajudar vocês nessa questão Primeira coisa que você tem que fazer pessoal, é verificar a questão da data e hora Geralmente quando você está com a data e hora errada, ou então você está com a hora errada Pode aparecer esse problema aqui, o celular está adiantado, está atrasado e por aí vai São diversos problemas que podem acontecer quando o seu computador está com a data e hora errada Inclusive até entrar em alguns sites e não baixar, não acessar o conteúdo 100% do site Então verifica a data e hora Outra coisa é a questão da versão do seu navegador Qual a versão que você está utilizando nesse momento? Tem que procurar ver a versão mais atual, no caso aqui Para poder baixar a versão mais atual, é só você baixar o navegador novamente Bota Chrome, download Olha só Clica aqui, navegador da web para Google Chrome Pronto, clica bem aqui Fazer o download do Google Chrome Então, se você fizer isso aqui, ele já vai baixar o Google Chrome e vai baixar a versão mais atual Beleza? Geralmente ele faz isso sozinho, mas se por algum acaso ele não atualizar sozinho Você vai lá e faz esse download aqui que dá certo E outra coisa Ver se você está utilizando realmente o Google Chrome e não o Firefox Que é esse da raposinha Por que? Porque o Firefox tem uma certa incompatibilidade com essas coisas do Meet Que inclusive tem parceria com a Google Então, olha só É bem mais viável você utilizar realmente o Google Chrome E uma quarta coisa que eu acho que pode acontecer É a questão do seu antivírus Isso, você que está utilizando aí o seu Avast O seu Avira Então, qualquer antivírus aí gratuito Esses antivírus gratuitos eles não funcionam, eles não prestam Então, se você estiver utilizando um antivírus gratuito Pausa, nem que seja para baixar isso, beleza? Então, só aí você já vai estar aí reduzindo seus problemas em 90% Pessoal, e só uma última coisa Quando você tiver algum problema Pode mandar mensagem nos comentários Elias, deu esse problema E bota detalhado Elias, eu estou utilizando Windows tal Versão tal Eu estou utilizando tal navegador A minha data e hora está certa Especifica porque a partir daí Eu vou poder aqui estar pensando em uma solução para te ajudar Tudo bem? Bom pessoal, demais é isso Estava preocupado só com isso mesmo Você pode ver aqui, no meu caso aqui está tudo certo Está vendo? Vamos aqui, compilar Salvar, aplicar em meu computador Ele vai fazer aquele Aquele lenga-lengazinho lá De compilar o código todinho Preparar o ícone, preparar tudo Para poder baixar o aplicativo Mas isso é normal E não é para dar problema Ainda mais um site que é do MIT Que é do Instituto Tecnológico de Massachusetts Ou seja Quem está por trás do site São pessoas realmente confiáveis Pessoas de credibilidade Então não é para dar problema Se você tiver algum problema Comente aí De detalhes do seu problema Porque assim a gente vai estar podendo aí Te ajudar, tudo bem? Então olha só Ele compilou o código E agora está baixando o APK Ah, um detalhe Baixe pelo computador Eu fiz o teste no meu celular Dá certo Só que É difícil Não é tão simples E olha aqui Como vocês viram Nosso aplicativo funcionando tranquilamente Bom pessoal É isso aí Espero que vocês Tenham entendido Como é que faz o nosso O download Do nosso projeto Qualquer coisa aí Deixe nos comentários Que eu vou responder a todos Tudo bem? Forte abraço Fique com Deus E até o nosso próximo vídeo Tchau, tchau